Começando o pedal aqui hoje, tá começando bem, Cachoeira do Nilo aqui ó, com o Jesus do Pirapitinca, um lugarzinho bacana aqui ó, e eu tô na área né? Eu tô curtindo essa maravilha aqui ó, um amigão aí, uma farinha bacana aqui, um Jesus do Pirapitinca, monta a máquina lá em cima lá, pra continuar e conhecer vai uma maravilha por aqui.